E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat 11 Mais uma torre clássica com a história final Dessa vez do Noob Aqui eu vou escolher uma skin diferente Que eu tenho aquele comando que eu falei pra vocês no vídeo dos combos Que eu já postei no canal Dá uma voltada aí caso você queira aprender a jogar um pouquinho Algo bem básico com o Noob Bora lá então, começando com o nosso querido Kung Lao Só que vai tomar um pau Já sabe né? E é isso aí Vamos ver o que eu consigo fazer aqui com o Noob Tô gostando de jogar com ele Até tô aprendendo ainda Olha essa skin diferenciada do Kung Lao Ah, ele entrou O Noob O Noob ele tem Ele tem skins legais Mas como ele é pretão Às vezes não dá pra ver direito, mano Às vezes não dá pra ver Ah, porra, que golpe é esse, mano? Pera aí que eu tô com o costeiro do nariz Kung Pao, vem aqui Ah, mano, eu tô errando, que isso? No vídeo dos combos eu acerto certinho, né? Mas na hora que é pra jogar com os maluco Ah, mas também parada é fácil Parada é fácil Mas o que é isso? Eu gosto desse golpe aqui também, que ele manda rasteira É bem mais lento Uh, é bem mais lenta que a rasteira do Sub-Zero Mas é uma rasteira legal também Fight Olha Me trolou Nossa Christian Blow no counter do gancho maluco Vem, será que eu consigo finalizar o combo dele? Não tô conseguindo, velho O que que tá acontecendo? Tô pegando muito antes Ai, ai, ar, ar Nossa Kung Pao Com graça não Não chega Só o problema desse A rasteira dele também não chega muito longe Surprise Toma Tomou Um, dois, três quadrado Fatality dele é bem fácil O segundo Fatality dele Baixo três vezes pra baixo quadrado Vocês que curtem uma linguiça aí? Ai, a tripinha da linguiça ali Nojentão Vamos pro próximo Vocês repararam que toda vez que eu tô jogando com um personagem Fazendo a torre e tal Eu uso o cartão específico deles? Eu ganhei pra usar, né, velho? Tô sempre variando os cartõezinhos Reparem nos cartõezinhos dos personagens Tchau, cão Vamos ver se é o cão mesmo Vamos ver se é o cão mesmo Mas ele tem intro diferente Olha esse martelo Que da hora Ah, da hora Eu curti esse martelo, hein, velho Nossa, eu não tenho ele Nossa, quase que ele já me pega com martelo novo Só porque é novo eu não quero tomar na boca Ah Ah Ó, mano Ele tem... Esses golpes com portais são muito legais, velho Mano, eu tô errando Será que é pra... Nossa Por que será que eu tô errando? Eu não sei Uh, não pegou É, peraí Vai atrás, triângulo Peraí Qual que é o comando? É o maior interior Frente, triângulo Frente, triângulo Eu tô mandando pra trás, é isso? Ué Eu tô mandando pra trás Sei lá o que eu tô fazendo da vida Surprise Não Ainda tava caindo do portal Não consegui defender Uá Uá Que delícia, cara Surprise Mano da foca Não pegou Bica na boca Quase que ele me ferra ali Curtiu essa skin do Shao Kahn Esse não é o... Essa não é a fase que tem finalização com a interação do cenário Ou eu tô ficando louco Não é, né? Não é É o das forças especiais, não sei das contas Não tá saindo, velho Toma Toma Abraço quente Vem Finish him O outro é... Traz frente, traz frente bola Vejamos Qual será que é mais legal? Esse explode o cara no meio, né? Eu acho que o outro é mais legal Porque ele sai de dentro do maluco Nossa, eu fiz um flawless? Caramba, eu fiz um flawless sem querer What the fuck? Tá bom Mas eu acho que o outro fatality é mais legal Não sei ainda, eu fico nas dúvidas Fico nas dúvidas Comenta aí qual fatality é mais legal O que você entra dentro do cara Que você sai de dentro dele Entra dentro é foda, né? É O que você entra no cara E sai de dentro dele Da linguição Fatality do linguição Ou fatality do portal? Ah, mano Eu não entro com nenhuma intro diferente Eu tenho duas intros dele E não comecei com nenhuma até agora Diferente Que chato, velho Calma, é três arremessos Não vai dar, não Arremesso é chato de dar, velho Pô, é Vinte segundos pra dar três arremessos Chatão E o tempo não para de contar Não para, não Vem cá Me dá a sua mão Quero que o cão Sinta Essa emoção Vem Se ele não pega ia dar, hein Xarope Esse cara é xarope Toma Tô aprendendo a jogar com o noob Toma Adoro o portal, velho Adoro esse portal dele Ué Achei que o narrador tava cagando Acho que ele esqueceu Uh, é que tava no canto Senão eu tinha pego certinho Toma Toma Surprise, mano A foca Caramba Ele é bolado, né, velho Esse portal é bolado Olha o linguição Não dá hora essa pose que ele faz Ah, eu acho que esse fatality é mais legal Esse é mais legal Olha, eu tô curioso pra ver a história final do noob Bem curioso A do Sub-Zero foi uma das mais legais Olha, noob contra noob Sub-Zero Tinha referência ao noob Será que o noob vai ter referência ao Sub-Zero? Intro normal dele Vamos ver se a minha intro vai ser normal Ah, finalmente uma intro diferente Legal essa intro também Spoiler do vídeo de falas Fight Nossa, nossa, nossa Me pegou no pulo do gato Nossa, que isso Ah Uuuu Isso, tá louco? Ah, sério? Aí é roubar também, né? Estrelinha Uh Caramba Chatão Nossa Toma Caramba Ele tava mandando pra trás Esse Crushing Blow Ele dá Encounter, né, velho Se você Dá um Nossa, dá um gancho Encounter Caramba Ele me pegou na Ah, não Se você dá um gancho Encounter Ele dá um Crushing Blow Muito lento Ficou embrasado Esse noob, velho Olha lá Não consegui Me tira do canto Filho da puta Sai Olha que chato Me matou Filho da puta Nossa, que noob Vagabulo, velho Nossa, agora eu fico Nossa Nossa Tá jogando mal bem Sempre tem um retardado Pra estragar, né? Filho da puta Não pega Ah, vem com palhaçada Que não, mano Tô me confundindo Com quem eu sou Às vezes Hum Ah Ah Vem no palhaço Estrelinha do mar Filha da mãe Oh Esse portal chatão, né, velho Eu não tenho barra Pra escapar dos combos Todavia eu tô sem barra Pra escapar dos combos Meu Deus O cara é xarope Vou entrar no corpinho Do meu próprio clone Olha ele sem a máscara Que bonito É, de todo jeito Um noob tinha que ganhar Noob Saibot Wins Fatality Bora Tem mais quantos? Mais dois Antes da crônica Ou mais um Não, já é a crônica Eita De primeira, será? Putz, apanhei pro noob Vou apanhar pra cacete Pra crônica Bom, pelo menos Eu tenho os portais aqui Vamos ver se serve De alguma coisa Estava esperando você É mesmo? Vamos ver se você curte, então Você curte apanhar Toma Quebrou meu teleporte Que isso? Começa não, velho Ela começa a apelar Não para mais Olha lá Não pode dar Caralho, velho Ela vem Embrazada do nada, velho Vou gastar, né? Vou gastar, meu Espera o blow Já que não serve pra nada Na crônica Só nesses personagens Só põe pra cacete, hein? Deixa eu viver o seu futuro Nem viando que vai dar Mas vamos andar Pá Você não tem futuro Você não tem futuro Tenho sim Tenho sim Futuro de sucesso Ah, não, 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 não Nossa, esse copo tá muito dano Ele me paralisa Nossa, que cagada, velho Esse gancho dele é muito bom Que ele dá um gancho com gancho Bora ver a história final do Noob Saibot Crônica disse Crônica disse que eu lideraria o clã mais mortal da nova era Mas ela fez promessas deste tipo para todos Era impossível cumprir todas Então resolvi traí-la Antes que ela me traísse Quando as regras delas se fundiram às minhas sombras Minha ambição cresceu Por que mandar nos mortais? Se posso mandar no destino? Os mortais tentaram, mas não evitaram O rumo das minhas trevas frias e eternas Tudo é escuro Tudo é sombra Já tive muitos nomes Mas agora sou a morte Destruidor de mundos Caralho, que da hora, moleque Que louco Da hora a imagem dele cortando a cabeça dos caras Da hora a imagem com ele com a cabeça dos caras aí Aumento de nível Olha só que alegria 10 cristais do tempo Muito obrigado, volto sempre Mas então é isso, galera Se você curtiu o vídeo Não esquece de clicar no gostei E se inscreve no canal também Em breve mais vídeos com a história final dos personagens E mais vídeos também de Mortal Kombat Vídeos aleatórios, vídeos de falas e tudo mais Entra no canal todo dia aqui Que todo dia tem vídeo novo para vocês assistirem Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu, falou e tchau